Em 2019, convidamos você a um lugar mágico, onde se celebra o que é esquisito, o estranho é especial, e a beleza está além do alcance dos olhos. Bom dia, Uglyville! Oi, lindona, que tal checar o visual? Baixa e fofa e o dentão tá sensacional. Gostei da cor e acho que é o amor. Você é uma boneca. Olha esse sol brilhando no céu azul. Por aqui só tem alegria. E a cidade agita do norte ao sul. Tudo sempre com muita harmonia. Como a surpresa feliz que você sempre quis. Se é loucura eu não sei, mas melhor que a nossa vida não há. Mais incrível que isso não há. Olha bem, a notícia, mano. É a melhor do dia, do mês, do ano. De primeira mão é assim que eu gosto. Vem, 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 vem que eu te mostro. Obrigada. Lagostas dançam. Na minha festa todos se encantam. Espere por aí, vai. Pode avisar. Mais incrível que isso não há. Nós somos diferentes e isso é demais. Nada é tão legal nesse mundo. E melhor que a nossa vida não há. Nada é mais incrível que... Tô sentindo que não estamos mais em Uglyville. Olha, galera. O que que é perfeição? Não sei, mas vamos dar um oi. Olá. Deve ser a saudação de costume daqui. Mais incrível que isso... Mais incrível que isso não há.